RCN Notícias Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 23 de janeiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Cerca de 3 mil trabalhadores chegam a Três Lagoas para a Parada Geral da Eldorado Brasil. Diretores das unidades de ensino serão escolhidos através de processo seletivo. Mais de 170 homens foram presos por violência doméstica em Três Lagoas no ano passado. Chuvas castigam ruas e moradores cobram infraestrutura. Bairro Interlagos recebe mutirão de limpeza. O governo do estado alerta para golpe de boleto falso do IPVA. Apenas duas cidades de Mato Grosso do Sul terão apoio do governo para a realização do carnaval. E a semana começa com 44 oportunidades de emprego na casa do trabalhador. 6 horas e 33 minutos. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você e bom dia para toda a nossa audiência. Viu? Ó, moto recuperada. Trabalho da polícia aqui em Três Lagoas dando resposta para a sociedade. Moto recuperada. Daqui a pouquinho eu conto em detalhes todinho nas ocorrências das últimas 48 horas. Tá certo, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz de Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. A reportagem de hoje é sobre procrastinação e como ela pode afetar a saúde mental e física, principalmente dos estudantes. É já, já. Tá certo, Bia. Vamos com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A gente começa a semana falando do número de atendimentos aqui na Defensoria Pública nas duas primeiras semanas de janeiro. Ultrapassa 400 atendimentos. Daqui a pouco, todos os detalhes. Está aí, daqui a pouquinho, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta segunda-feira. Agora são 6 horas e 34 minutos e nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 24 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 31 graus. E Beto Silva, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para você que está ligadinho na TVCHD, também pela nossa Rádio Cultura FM e pelas redes sociais. Temperatura marcando neste momento 24 graus, a umidade relativa do ar tem 89%. Ontem, Ana, nós tivemos uma chuva forte e intensa aqui em Três Lagoas e com isso algumas ruas também sofreram novamente por conta da chuva. E a previsão de hoje, pelo menos, por enquanto é de tempo aberto, o tempo amanhecer hoje bonito até com o céu, entre aspas, nublado, como a gente pode ver já com as imagens da Descartes pela Lagoa Maior, só que quente. Exatamente, né Beto Silva, olha só, tempo nublado em Três Lagoas, tempo fechado e com previsão de mais chuva, viu gente, para esta segunda-feira. Não esqueça então o guarda-chuva, a previsão do tempo para hoje, prevê possibilidade de pancadas de chuva e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento aqui em Mato Grosso do Sul, com destaque para as regiões centro, leste e nordeste do estado. De acordo com a coordenadora do CENTEC, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a Valisca Fernandes, a explicação está em uma conjunção de fatores. As instabilidades atmosféricas ocorrem devido à disponibilidade de umidade, deslocamento de cavados e também avanço de uma frente fria oceânica, além da atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica do Paraguai, que favorece a formação de nuvens e chuvas aqui no estado. O cavado é o nome que se dá a uma região na atmosfera onde ocorre uma ondulação do fluxo de ventos no sentido horário no hemisfério sul e onde há também uma tendência à queda de pressão atmosférica. Então, para hoje, em segunda-feira, para quem está vendo pela TVC e pelas redes sociais, imagens do tempo, tempo fechado, nublado e tem possibilidades, então, de pancadas de chuva ao longo do dia, ao longo desta segunda-feira aqui em Três Lagoas. Conforme o Beto disse, ontem choveu muito em Três Lagoas, choveu intenso ontem e aí a gente já sabe, né? Muitos problemas na questão da infraestrutura e já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses problemas de infraestrutura em Três Lagoas e como os moradores têm sofrido nesta época do ano, nesse período de chuvas intensas. Agora são 6 horas e 38 minutos, 6 e 38, a gente vai agora de informações do setor policial. O final de semana também bastante movimentado aí no setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega trazendo as primeiras informações do setor policial neste final de semana. Albert Silva, tivemos motocicleta recuperada, pessoas presas neste final de semana em Três Lagoas. Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Beto Silva, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, tivemos aí um final de semana com recuperação aí de motos, né, que foram furtadas, pessoas presas e a gente já começa na sexta-feira, viu? Na sexta-feira a Polícia Militar foi até o Residencial Novo Oeste. Eles receberam a informação que tinha uma moto produto de furto mediante ao uso de arma de fogo. Estaria de posse de um conhecido, muito conhecido aí nos meios policiais, viu? Aí a polícia foi até o condomínio Ema, localizado, né, eles localizaram aí uma Honda CG 160 Fan. Ela estava coberta com uma rede, estava também sem placas e sem os retrovisores. Através do chassi, a polícia confirmou que era produto de roubo, né, com a chegada dos policiais. Esse homem acabou tentando aí fugir, ele tentou fugir pela lateral aí do Bloco M, do mesmo condomínio onde ele estava, Ana. E aí o pessoal da polícia questionou a respeito aí dessa moto. Ele disse que não é o autor aí do roubo, mas ficou em posse aí da motocicleta. Ao ser detido pela equipe, né, a mãe, né, desse homem compareceu aí ao local, muito insatisfeita, muito chateada aí com a atitude do filho. A mãe, né, Ana, acabou agredindo o filho aí com socos, com tapas, né, ficou bem indignada com a atitude aí do filho, pois, né, ele estava aí, né, envolvido aí com o roubo aí dessa moto aí, né, e acabou agredindo e ela foi contida aí pelos policiais, né. Tá aí esse homem aí, esse, né, esse jovem aí fazendo vergonha pra mãe. A mãe acabou ficando totalmente indignada, partiu pra cima do filho aí no final de semana. Esse caso aconteceu aí na sexta-feira. Aí, Ana, agora eu vou te contar uma história muito curiosa que aconteceu na quinta-feira, né, mas teve o caso solucionado aí no sábado, viu? Um homem de 31 anos e outro de 28 foi preso após uma tentativa de furto de um transformador. É isso mesmo, transformador. Isso aconteceu aí na manhã de sábado na Chácara Imperial. A polícia recebeu aí informações que os autores de furto teriam voltado aí ao hotel pra buscar o veículo, um Fiat Uno, né, de cor cinza, que teria sido abandonado na noite da quinta-feira aos fundos aí desta empresa. No dia, na quinta-feira, Ana, os autores, eles pularam aí o muro, né, com mochilas nas costas pra furtar aí vários objetos. As movimentações aí dos dois marginais foram registradas aí por câmeras de monitoramento, onde, né, bem ali nas imediações ali do hotel. Eles saíram correndo com a chegada da polícia e aí deixaram, Ana, o Fiat Uno, né, deixaram esse Fiat Uno aí abandonado na via. Só que o que aconteceu? No sábado, eles voltaram, viu, no sábado eles voltaram aí pra resgatar o veículo, né, aí a polícia foi chamada e aí a polícia foi lá, ó, e parou aí um homem, né, que tava com o caminhão guincho e aí perguntou, e aí esse carro aí? Não, esse carro aí é desses dois homens aí que pagaram pelo meu serviço. A polícia, né, foi até esses dois homens, abordou esses dois homens, desses dois homens que era aí o dono aí desse veículo Fiat Uno, né, e aí foram todo mundo pra delegacia. Eles confessaram o crime, disseram que subiram num poste e teriam furtado aí um transformador. Esse transformador acabou caindo, né, sendo danificado, mas ficou no local aí esse transformador. Segundo informações, eles iriam revender aí como sucata. E os dois aí estão presos e à disposição da justiça. Já o motorista do caminhão guincho, né, disse que só foi pago aí pra fazer o trabalho e não sabia de nada. Mas os dois estão à disposição da justiça. Que audácia, né, Ana Cristina? E bota audácia nisso, hein, Albert Silva. Já pensou, gente? Olha a audácia desses bandidos, né? Que bom que a polícia agiu rapidamente e conseguiu prendê-los antes que eles cometessem aí este roubo ou algo pior. Obrigada, viu, Albert? Já já você volta com mais informações direto das ruas da cidade. Agora são 6 horas e 43 minutos, 6h43. Ainda, gente, sobre o setor policial, Tres Lagos está sofrendo muito com a onda de furtos. A gente tem falado aqui diariamente, toda semana, sobre furtos registrados. O clima de insegurança é grande, né? Mesmo aí com os policiais nas ruas, combatendo a criminalidade. Infelizmente, os furtos têm ocorrido com bastante frequência aqui no nosso município. E o pior é que tem gente que aproveita para comprar esses objetos furtados. Quem tem as informações pra gente agora é o Israel Espíndola. Oi, Ana, bom dia. De fazer uma pergunta, você tá com aquela sensação de insegurança? Pois muitos Três Lagoenses estão passando por isso por conta da onda de furtos que assola por Três Lagoas. De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, de Mato Grosso do Sul, nos 21 dias de janeiro já ocorreram 161 furtos aqui na nossa cidade. As forças de segurança têm combatido aí essa onda de criminalidade. Na última sexta-feira, a Sessão de Investigações Gerais, o SIG, da Polícia Civil, prendeu um homem de 23 anos por receptação de um notebook que foi furtado em um bar no bairro Interlagos. Na residência, ele informou que teria adquirido este notebook por 50 reais. E o valor dele é de 2 mil reais. O homem, inclusive, é foragido do sistema penal. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Olha aí, gente, 161 furtos registrados neste início de ano aqui em Três Lagoas. O mês nem acabou, hein? Mas são muitos furtos registrados na cidade. E isso dos furtos que têm ocorrência, né? Em que as pessoas registram o boletim de ocorrências. Imagine aqueles que as pessoas nem vão à delegacia. Tem muitos furtos assim. As pessoas têm objetos furtados, acabam nem registrando o boletim de ocorrência. Então, é muito alto o índice de furtos registrados em Três Lagoas. Na semana passada, nós falamos aí da operação Mãos de Ferro, operação desencadeada pela Polícia Civil de Três Lagoas, com o intuito de combater esses furtos, né? Foi realizada uma operação em estabelecimentos comerciais que compra produtos de materiais recicláveis, nos ferros velhos. E é o que a gente fala diariamente. Se tem furto, é porque tem gente comprando, né? Se as pessoas estão furtando, estão levando nesses locais, é porque tem gente comprando. E é isso que a polícia precisa dar um basta, né? Coibir quem está comprando esses objetos furtados. Se não, vai ser enxugar gelo, hein? Mas quantos furtos registrados em Três Lagoas, quanto absurdo, quanta gente tendo prejuízo aí por conta desta onda de furtos aqui em Três Lagoas. 6 horas e 46 minutos agora, 6 horas e 46. E olha só, gente, vocês já perceberam que Três Lagoas, né? Está bem mais movimentada, pelo menos na rede hoteleira. Ontem, inclusive, eu passei aí pela cidade, vários hotéis lotados, cheio de ônibus, trabalhadores. Isso, gente, são os trabalhadores que vieram para a manutenção da fábrica de celulose da Eldorado Brasil. Vocês vão ver ao longo desta semana a cidade mais movimentada, né? A rede hoteleira mais movimentada por conta desses trabalhadores que chegaram a Três Lagoas para fazer a manutenção da fábrica da Eldorado Brasil, que vai realizar de 23 de janeiro agora, portanto de hoje, até o dia 4 de fevereiro, os serviços de parada geral na fábrica aqui de Três Lagoas. O objetivo é fazer uma manutenção geral e ajuste dos equipamentos para o cumprimento de normas e aplicação de projetos de engenharia. Para executar as atividades, a companhia contratou cerca de 3 mil profissionais externos temporários. Mais de 150 empresas estarão envolvidas nesta ação. Algumas são da cidade, outras de outros países e até do exterior foram contratadas aí para essa manutenção. Segundo o diretor da Petrobras, a fábrica é um destaque global em eficiência e aproveitamento para a parada geral para realizar a manutenção corretiva, além de avançar na tecnologia para prevenir problemas de funcionamento. O período entre cada parada geral é determinado pela norma regulamentadora sobre vasos de pressão, caso, por exemplo, da nova caldeira de recuperação clínica, explicou então o gerente geral industrial da Eldorado, o Marcelo Martins. A parada geral das indústrias de celulose contribui bastante para a economia de Três Lagoas, já que demanda de um número elevado de trabalhadores que vêm de outras regiões e ficam hospedados nos hotéis da cidade. Além disso, contribuem para o aquecimento de bares, restaurantes, padarias, supermercados, entre outros setores que ficam aquecidos nesta época de manutenção das indústrias. Então, período importante para o comércio de Três Lagoas, principalmente para o setor hoteleiro, bares, restaurantes, as padarias, que acabam lucrando um pouquinho mais nesta época do ano com a chegada desses trabalhadores temporários. 3 mil trabalhadores são muitos trabalhadores, né, gente? Isso é bom. 6 horas e 49 minutos? 6 e 49? E a gente fala agora de um assunto que tem gerado bastante polêmica, que é em relação à questão da escolha dos diretores das escolas e centros de educação infantil de Três Lagoas. Porque, gente, a escolha para a função de diretor e diretor adjunto das unidades de ensino aqui de Três Lagoas, da rede municipal de ensino, vai acontecer por meio de processo seletivo, que garantirá a permanência desses diretores e diretores adjuntos no cargo pelo período de 3 anos, conforme um decreto publicado no Diário Oficial do Município, da última sexta-feira. A definição aí de como ocorrerá a escolha dos diretores é criticada pelo Sinted, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, que não concorda com esse modelo de escolha dos diretores. Eu conversei com a presidente do Sinted, a professora Maria Diogo, que falou sobre a escolha, então, dos diretores. Sim, hoje foi publicada uma resolução, já tinha sido publicado ano passado um decreto, já contendo os critérios de quem poderia se candidatar. E, de fato, foi hoje reafirmado a posição da administração e da SEMEC de não fazer o processo da gestão democrática pelo voto direto secreto, porque nós tínhamos feito uma assembleia e tínhamos solicitado para a Secretaria de Educação que voltasse o pleito pela gestão democrática como era antes. Então, não foi contemplado o nosso pedido, tanto na questão do voto direto secreto, quanto na questão dos administrativos da educação poderem continuarem a ser candidatos também, como sempre foram, né, Ana? Desde que eles tivessem a graduação na área de educação. Então, para nós, assim, a gente toma isso como um retrocesso, né? Continuam, na verdade, os critérios que passam por um curso de formação, depois passam por uma banca examinadora, né? E aí vai ser nomeado pelo executivo. Então, na verdade, a administração está usando a mesma justificativa que foi a justificativa quando foi revogado, tanto do plano de carreira e do estatuto, a nossa gestão democrática pelo voto direto e secreto. Mas, como eu te disse na nossa entrevista que nós tivemos essa semana lá no JP News, a nossa luta não para, né, Ana? Eu acho que se a gente não consegue aqui embaixo, e mais uma vez a gente é vencido, né, a vontade, os anseios da categoria é vencido por uma decisão do executivo municipal, a gente tem que fortalecer a luta a nível nacional com aquele posicionamento de uma PEC, né, que é uma proposta de emenda à Constituição, onde a gente vai fazer alguns ajustes no artigo 37, acrescentando justamente que essa gestão democrática tem que ser, de fato, democrática pelo voto direto e secreto, onde toda a comunidade escolar possa participar depositando o seu voto de confiança. Professora, as eleições aconteciam desde a década de 80, de lá para cá, a partir de 2013, iniciou toda uma polêmica na Justiça de que esta lei seria inconstitucional. Exatamente. Em 2013, eu estava na presidência, e logo após os diretores terem sido eleitos naquela época, o Ministério Público ingressou como ação direta de inconstitucionalidade da nossa lei de eleição. E nós ganhamos, em segunda instância, no TJ, com o nosso advogado, da FETEMS, o doutor Ronaldo Franco. Então, voltou a lei a ser considerada constitucional naquela época. Quando foi em 2020, no final de 2019, que teve as eleições, e houve alguns problemas com alguns candidatos, e foi embargada a eleição na época, por conta de algumas denúncias que foram feitas no MP, de irregularidades, e o MP daqui continuou batendo na inconstitucionalidade da lei. E aí subiu para o TJ, já estava no Tribunal de Justiça de novo, em segunda instância, mas quando foi em dezembro de 2020, a administração municipal resolveu revogar todo o capítulo da gestão democrática, tanto do plano de cargos e carreira, quanto do estatuto. Nós, enquanto entidade sindical, tentamos intervir, fazendo, abrindo um diálogo com a administração. Nós não fomos recebidos naquele momento, eu não sei se você se lembra. Nós fizemos um ato de protesto na frente da Câmara Municipal, mas mesmo assim foi votado pela maioria, pela extinção da gestão democrática pelo voto direto e secreto em Três Lagoas. Mais um retrocesso para a educação aqui de Três Lagoas, tendo em vista que, se você pegar o plano municipal de educação, que é a Lei nº 2.925, foi aprovada em 2014, com a participação de toda a sociedade civil, inclusive com membros da administração, lá diz que a gestão democrática tem que ser concebida na perspectiva do voto direto e secreto da comunidade escolar. Ou seja, a própria lei municipal diz o que deveria ter sido feito na questão da gestão democrática, mas a administração tem um entendimento adverso do que está colocado na lei e, na verdade, vai na contramão do que está no nosso plano municipal de educação. Mas nós vamos continuar lutando e talvez esse processo seletivo para diretores aconteça da maneira como está posto na resolução de hoje, mas vamos trabalhar para que na próxima eleição a gente consiga, de fato, fazer uma eleição pelo voto direto e secreto, contemplando a verdadeira democracia, porque para ser democrático tem que todas as pessoas interessadas, que fazem parte da comunidade escolar, ter direito a voz e voto. Pois é, mas neste ano não será assim, será por meio, então, do processo seletivo, os professores, as pessoas interessadas terão que passar por esse processo, aí existem critérios ali dentro do decreto que foi publicado para as pessoas concorrerem, então, essas vagas de diretor e diretor adjunto das escolas municipais e centros de educação infantil de Três Lagoas. Agora são 6 horas e 55 minutos, 6 e 55? Gente, está chegando a hora, viu, de saber quem será o sortudo ou a sortuda da primeira bicicleta elétrica da promoção Só Anda a Pé Quem Quer, viu? O sorteio será nesta sexta-feira, agora, dia 27. Antes do sorteio da bicicleta, a promoção já premiou três pessoas com R$ 1.500, cada uma recebeu R$ 500. A promoção teve início agora em janeiro e vai premiar os consumidores que compram nas lojas participantes da promoção. São mais de 30 empresas de diversos segmentos que aderiram à promoção. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer tem o apoio da Gambarato Bike Shop, parceira do grupo RCN, que sorteará uma bicicleta elétrica por mês até o mês de maio. É mais uma promoção que movimenta o comércio e aquece a economia de Três Lagoas. Afinal, quem não quer ser contemplado com R$ 500 ou uma bicicleta elétrica, hein? Para concorrer, Beto Silva, basta as pessoas comprarem nas empresas parceiras. E como que faz, Beto, para concorrer, então, a R$ 500 toda sexta-feira e esta bicicleta elétrica? É muito fácil, né, Cristina? Olha, essa bicicleta que você está vendo aí pela TVCHD, lindona, a sexta-feira é a primeira. Toda sexta-feira tem R$ 500 em dinheiro. Você vai passar em uma das empresas participantes, você fez a sua compra, garantiu o cupom, recebe aí, na hora, uma chance de faturar R$ 500 na sexta-feira e mais a bicicleta elétrica na última sexta-feira de cada mês. Lembrando, o sorteio acontece a partir das 11 da manhã, toda sexta-feira, no TVC Agora. E na última sexta-feira, tem a bicicleta elétrica. Lembrando, algumas das empresas participantes, onde você pode garantir o seu cupom. Na ótica Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCL, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, New Era e também nas óticas éticas. Super fácil, né, Ana? Muito facinho, gente. É só comprar nessas lojas parceiras, que o Beto mencionou agora, que você já vai estar ganhando cupons aí para concorrer, então, a R$ 500, e a essa bicicleta elétrica serão R$ 2.000 sorteados por mês, sendo R$ 500 a cada semana. E na última sexta-feira, agora, o sorteado foi o Divair Venâncio da Costa, morador do bairro Sete Sul. Ele abasteceu no posto Nikkei e foi sorteado com R$ 500. Olha aí a importância de você comprar, abastecer nesses estabelecimentos comerciais que são parceiros da promoção. Você já precisa abastecer mesmo ou precisa comprar algo? Vai nessas lojas parceiras, quem sabe você ainda concorre, ganha, né, R$ 500 e uma bicicleta elétrica, hein? Então, facinho, bora participar da promoção? Só anda a pé, quem quer. 6 horas e 58 minutos, nós vamos no intervalinho, a gente já volta com mais informações, vamos falar de violência doméstica, vamos falar sobre as situações das ruas aqui em Três Lagoas, as ruas, né, estão em situação crítica, aí, período de chuva, falta em infraestrutura, e os moradores sofrendo nesta época do ano, é já, já. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé, quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé, quem quer, do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de R$ 10 mil em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de R$ 500, e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes Bcelle, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, e o Era. É o Grupo RCN. Yeah, yeah, yeah. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil, com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Sete horas em ponto agora, sete em ponto. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia do RCN Notícias. Muito obrigada pela tua interação, para você que já está mandando o seu bom dia, seu recadinho. Eu quero agradecer a audiência do Marcos Franchini, da Laudenir Alves da Silva, Laudenir, a Selma Carneiro e desejando a todos uma ótima segunda-feira, uma semana abençoada. Amém, viu Selma? Quero agradecer aqui a audiência também. Deixa eu ver quem mais mandou recadinho para a gente aqui através do Facebook do JP News. A Dina Souza, a Neuza de Oliveira, o Gilberto Fagundes, né, Gibinha? Obrigada pela audiência, uma ótima semana de trabalho para todos nós. A Edilene Veríssimo também, na sintonia, a Neuza de Oliveira, o Luiz Benítez de Alcântara, obrigada pela audiência, a Sônia Mariano, ela diz, bom dia, Ana, que Deus continue abençoando a nossa semana, em nome de Jesus Cristo. Amém, Sônia. O Gilson Botaro também, na audiência, o Joel Santos, a Rose Moreira, Ereni Vilela, a Márcia Fonseca da Silva, a Cida Galves, a Rosana Magalhães, a Sônia Maria, a Júlia também está na audiência, desejando a todos uma ótima semana, que seja uma semana abençoada, a Marina Gomes, né, a Darcy da Silva, a Lívia Caroline, né, Lívia? Sempre na audiência, obrigada. A Iracy de Jesus, ela diz, bom dia, Ana, um ótimo dia abençoado para você e para toda a sua equipe. Manda um abraço para nós aqui do Jardim das Acácias, um abraço para a Iracy, para todos os moradores do bairro Jardim das Acácias, sempre na audiência, o pessoal sofrendo aí também nesta época do ano, né, Iracy? Está feia a situação das ruas aí no bairro Jardim das Acácias, hein? É lama para tudo quanto é lado, hein? Com essa chuva arada, está difícil, hein? O Marcos Divino também está na audiência, a Joyce Alves, a Bete Lopes também na sintonia, a Maria Souza, o Rogério Galves, a Francinete Lima está em Cianorte, no Paraná, acompanhando o nosso jornal, ela diz, olha, aqui em Cianorte, no Paraná, está um sol, o céu está azulzinho, olha que gostoso, aqui em Três Lagoas, não, a previsão é de chuva, choveu tanto ontem aqui em Três Lagoas, para lavar roupa está complicado, hein, Beto Silva, para limpar a casa está fácil não, hein? O José Adréia da Silva também na audiência, o Rogério está no Rio de Janeiro, ele diz, olha, aqui no Rio de Janeiro está muito quente, aqui em Três Lagoas a temperatura está agradável nesta manhã de segunda-feira. O Edmilson João também na audiência, ele diz, bom dia, Ana Cristina, aqui em Água Clara ontem à tarde e à noite também choveu bem, é que em Mato Grosso do Sul está chovendo bastante. O José Hildo Campos também está na audiência, muito obrigada, gente, a todos vocês e fique à vontade, tá, para interagir com a gente, para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando, fique à vontade para a sua participação. O Albert já está aí, Beto, daqui a pouquinho, então? O Albert já? Sete horas e três minutos agora, sete e três, vamos ao vivo então agora com o Albert Silva, porque nós estamos falando aí sobre a situação das ruas aqui em Três Lagoas, ontem choveu bastante, nos últimos dias tem chovido, a população tem reclamado bastante da falta de asfalto, da falta de infraestrutura nos bairros, a gente sabe que tem bairros que tem infraestrutura completa, né? Esgoto, drenagem, e o asfalto então não tem problema, mas aqueles bairros que não dispõem desta infraestrutura, os moradores têm sofrido. O que vê nessa região do Jardim das Violetas, Vila Verde, Chacra Imperial, Eldorado, os moradores têm cobrado infraestrutura, ontem inclusive, uma senhora caiu na enxurrada ali no Jardim Eldorado, a rua estava totalmente alagada, parecendo um rio, essa senhora caiu de bicicleta no local, nós vamos ao vivo lá para o bairro então, onde está o Albert Silva, que tem mais informações para a gente. Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Nós estamos aqui, na divisa entre o Vila Verde e o Jardim Eldorado, mais precisamente aqui, no CRAS, Ana Maria Moreira, aqui em Traslagoas. Olha só a situação dessa rua que está bem na divisa entre os dois bairros. Nós estamos aqui, onde a enxurrada passa, viu? Segundo o morador aqui, a água aqui, quando chove aqui, chega a bater aqui, no joelho aqui, aqui pertinho da coxa, Ana. Então, a situação aqui, é bem complicada, é bem preocupante e os moradores clamam por soluções aqui, nessa região, porque o pessoal sofre bastante. Olha só, a gente está no meio aqui, onde a enxurrada vai. Olha só, e foi provavelmente aqui, onde essa moradora acabou caindo ontem, e foi arrastada pela enxurrada. Graças a Deus, o marido estava perto, conseguiu ajudar ela, que estava de bicicleta, nessa enxurrada. Ana, eu vou conversar com um dos moradores aqui, é até um pouquinho meio difícil da gente sair aqui, porque a situação não está nada das melhores. Eu vou conversar aqui com o seu Edson, e o seu Edson vem contando para a gente que vem sofrendo com essa situação já há um bom tempo, né, seu Edson? Bom dia. Quando chove aqui, a situação não é das melhores, né? Bom dia. Bom dia. quando chove aqui, a enxurrada aqui é muito alta, ela atinge até as calçadas, é perigoso arrastar o pessoal mesmo. Crava Valeta, que já teve a opção aqui, que jogar 100 caminhões de terra aqui para tapar os buracos aqui, que agora no momento está pouco, mas se dá mais outra chuva hoje, forte como a de ontem, abre Valeta aproximadamente até 2 metros de fundura. Aí fica sem transição, o carro não passa, e aqui é uma via que passa muito ônibus, carro, e ela tem um acesso muito grande à ponta coletiva, que os outros passam de madrugada, à tarde, então nós ficamos sem acesso. Tem vezes que a gente não pode nem sair de casa por conta que não tem condição de tirar os carros para fora. O senhor Edson, e quando chove muito, a água chega a entrar dentro aqui da sua residência? Sim, ela chega a entrar. Tem 4 residências que ela descendo, ela chega no Crasa, Ana Maria Braga, tem uma desvisa que ela vai e a rua vem entrando para dentro da casa. São 3 casas atingidas por essa água aqui descendo aqui. Obrigado, seu Edson. A gente conversou com o seu Edson, que é um dos moradores aqui, Ana Cristina, e você que está acompanhando aqui o nosso RCN Notícias, olha, a situação não é das melhores não. Eu vou mostrar agora para você que está assistindo aqui a TVC Canal 13.1, olha só como é que é a situação quando a água desce aqui, eu vou até entrar aqui dentro do buraco aqui, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, mas olha só, olha da onde que a água vem, essa água vem com toda a força, vai entrando aí nas residências, e o pessoal, essa população aqui, cobra muito, clama muito por soluções, para que amenize a situação, porque o pessoal vem sofrendo muito quando a chuva chega e quando chega, infelizmente, aqui em Trasagôs, chega para castigar, Ana Cristina, essa é a situação aqui na divisa entre os dois bairros do Vila Verde e também do Jardim Eldorado, mais precisamente aqui próximo ao Crass, Ana Maria Moreira aqui em Trasagôs. Eu volto com você, Ana. Obrigada, Albert. Olha a situação desta rua, hein, gente? Que cratera na rua. E aí foi aí onde que essa senhora caiu ontem, imagina aquela chuvarada, fica parecendo um rio, gente, parece um rio quando a chuva vem aí e olha só, tem buraco, né? E aí com a água a pessoa não consegue ter noção, não consegue visualizar as condições das ruas e quem não conhece o local acaba caindo aí, é muita chuva, né? Muito estrago nas ruas da cidade com esse tempo de chuva. É por isso que se faz necessária as obras de drenagem. A Prefeitura iniciou, inclusive, as obras de macro-drenagem nesta região do Jardim das Violetas, no jardim aí, na região do Jardim Vila Verde, para resolver esse problema desses grandes alagamentos serviços aí na região do bairro Vila Aro, aqui em Três Lagos, as obras de macro-drenagem foram iniciadas, mas está paralisada, estão paralisadas, né? Por conta desse período de chuva que não dá para se fazer os serviços, mas também as obras foram paralisadas por conta de uma demanda judicial, tem a questão da desapropriação de uma área para onde toda essa água será escoada ali depois da BR-262 e a gente fica torcendo para que essa obra seja retomada o quanto antes e possa se resolver esses problemas dos grandes alagamentos, porque, gente, é feia a situação nesta região da cidade, os moradores têm reclamado muito, mas muito mesmo, não tem asfalto, buraco, lama, a única rua pavimentada que dá acesso para a região do Jardim Vila Verde fica coberta de terra, não dá nem para ver o asfalto e os moradores têm sofrido muito, muito. Mas não é só nesta região da cidade, não, é em outras regiões da cidade também, nessa região do bairro Jardim Maristela, os moradores também estão reclamando, a gente recebeu inclusive um vídeo que o morador mandou para a gente reclamando da situação na rua Henri Abud a Dias, é rua Henri Abud a Dias, que fica quase ali no cruzamento com a rua Olívia Garcia Dias, na região ali próxima ao cemitério, olha a situação desta rua, gente, virou um rio, olha isso, como que você passa de bicicleta, como que anda de moto, nesta região da cidade, e é uma região bastante habitada, bem populosa, tem muitos moradores, muitas casas nesta região da cidade, ali nas proximidades do cemitério municipal, e olha como que fica a rua, alagada, mas desce água com força ali para esta região da cidade, enquanto não forem executadas essas obras de macro-drenagem, esses problemas não serão resolvidos, a Margarete Lopes inclusive disse que ontem passou por esta região da cidade, e disse que é um caos, né Margarete, os moradores têm razão, sofrem muito, muito mesmo com esta situação aí nesse período de chuva, a gente recebeu aqui também outros vídeos, outros recadinhos, daqui a pouquinho a gente vai continuar então falando desses problemas aí das chuvas, né, que tem castigado aqui as ruas da cidade, muitos bairros sem infraestrutura, e os moradores pedindo providências, pedindo asfalto, é o que nós falamos, né, enquanto não for feito essa macro-drenagem, a prefeitura não consegue pavimentar essas ruas, né, olha só a situação desta rua, cratera, buraqueira, né, difícil a situação, falta muita infraestrutura em Três Lagos, a gente viu que muito foi feito aí nos últimos anos, mas ainda tem muito que ser feito na cidade, tem que se investir muito ainda em infraestrutura, a Jari Mercante, essa região do Alvorada, é feia a situação também, tem muitas ruas sem asfalto ainda, região do Jardim das Acácias também, então a prefeitura vai ter que investir mais e mais e mais para resolver esses problemas aí da falta de infraestrutura. Agora são 7 horas e 11 minutos, 7 e 11, a gente fala agora do carnaval, viu gente, é, fevereiro está chegando, viu, tem carnaval, gente, olha só, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, o governo do estado assinou um termo de fomento que vai disponibilizar 1 milhão e 600 mil reais, para a promoção das duas maiores festas de carnaval no estado, que será em Corumbá e Campo Grande, são as únicas cidades aqui de Mato Grosso do Sul que vão receber ajuda financeira do governo do estado para o desfile das escolas de samba. Aqui em Três Lagoas, a prefeitura decidiu que haverá os bailes nas noites de carnaval, a festa popular vai acontecer na esplanada da NOB na área central da cidade, local que acontece as festas promovidas pela prefeitura. No entanto, não haverá o desfile das escolas de samba de Três Lagoas, o que tem sido lamentado por muitos integrantes das agremiações aqui da cidade, a falta de apoio do poder público para a participação das escolas de samba do município. Então, aqui em Mato Grosso do Sul, apenas duas cidades vão ter o apoio da Fundação de Cultura, o apoio do governo do estado para a realização do carnaval, que é Corumbá e Campo Grande, que já tem uma tradição carnavalesca das escolas de samba. As demais cidades, infelizmente, não têm essa tradição. Aqui em Três Lagoas, nós já chegamos a ter desfile das escolas de samba, mas sem apoio do poder público, fica difícil para essas escolas colocarem a gremiação na rua. Também falta interesse da comunidade que não tenha essa cultura carnavalesca, mas vai ter os bailes populares ali na esplanada da NOB. A Prefeitura ainda está definindo o cronograma desta festa para divulgar dados de como será o carnaval aqui em Três Lagoas. Mas diante de tantos problemas que a gente tem visto no município, como a gente acabou de mostrar aí a falta de infraestrutura, falta de drenagem, falta de asfalto nos bairros, não dá para se aplicar dinheiro em carnaval com tantos outros problemas, né, gente? Então, eu sempre falo que a população tem e merece ter acesso à cultura, ao lazer, ao entretenimento, até porque tem recurso para todas as áreas, o orçamento prevê recurso para todas as áreas, para todas as passas, para todos os setores. Mas diante do que a gente tem visto aí da falta de infraestrutura, da falta de asfalto, não dá para se aplicar dinheiro em carnaval, desfile de escola de samba, com a população sofrendo tanto. Agora são 7 horas e 13 minutos, 7 e 13, constantemente, gente, nós temos falado aí sobre casos de violência doméstica, né? Mulheres que são agredidas diariamente pelos seus companheiros. Agora nós vamos trazer aqui um levantamento sobre a prisão desses agressores. Olha só, mais de 170 homens foram presos em flagrante por esse tipo de crime aqui em Três Lagoas no ano passado. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola sobre este assunto. O depoimento que iremos acompanhar é de uma mulher de 47 anos, profissional da área da saúde e que sofreu violência doméstica. Por questões de segurança, não iremos identificá-la. As agressões sofridas ainda são feridas que, segundo ela, não se curaram. Ah, ele falava que eu era um lixo de mulher, que eu era uma velha recalcada por conta de eu ser três anos mais nova que ele, que ele tinha nojo de mim, que eu fedia. Então, assim, para uma mulher ouvir uma conversa dessa, uma coisa dessa, a gente, mulher, se sente muito, muito para baixo. O agressor, o ex-marido, com quem manteve um relacionamento de quatro anos, ela conta que o homem não agredia fisicamente, mas com palavras que até hoje ainda machucam. Ela conta que no início do casamento ele era um príncipe, mas com o tempo se tornou um pesadelo. Ah, no começo foi um relacionamento, né, como todas as mulheres sonham, um conto de fada, uma pessoa muito boa, carinhosa, carismática, mas foi passando o tempo, essa pessoa foi demonstrando uma pessoa muito grossa, muito asquerosa, né, uma pessoa narcisista, onde eu vejo que eu estava num relacionamento tóxico, abusivo, por gostar demais dessa pessoa, eu deixava de viver a minha vida para agradar a pessoa, guardava muitas coisas quando ele me agredia verbalmente, né, porque fisicamente ele nunca me agrediu, mas eu posso analisar que uma agressão verbal, eu acho que muitas das vezes machuca mais do que um tapa, porque que tapa você vai esquecer e aquela palavra vai ficar ali na sua mente todo dia, você vai ficar pensando será que eu sou isso mesmo e na verdade a gente não é. De acordo com dados publicados no site da SEJUSP, Secretaria de Segurança e Justiça Pública de Mato Grosso do Sul, de primeiro até dia 20 deste mês, Três Lagoas já registrou 40 casos de violência doméstica. Já em 2022, foram 1.366 ocorrências desse tipo registradas na cidade e três feminicídios. A violência doméstica e familiar contra a mulher é considerada como qualquer ação ou omissão baseada no gênero feminino que lhe cause lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. O que chama a atenção é o número alto de casos, como explica a delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher, Adan Letícia Móbeis. É um número alto, mas a gente sabe que na verdade há uma cifra oculta disso. Os casos que ocorrem são muito maiores que isso, porque quando as mulheres nos procuram, a gente nota que elas veem quando já ocorreram vários episódios que não foram registrados. Então, embora seja alto, a gente sempre estimula que denuncie logo na primeira agressão para que não chegue a esse ponto de um feminicídio tentado, consumado. Então, já não deixar passar nem a primeira agressão, nem que seja verbal. A mulher vítima de qualquer tipo de violência precisa ter coragem e denunciar. Sim, inclusive através do município também onde há um órgão que chama CRAM. É um órgão do município só para vítimas de violência doméstica que presta assistência psicológica, social e, se for necessário, oferece até um abrigo, um local escondido onde ela possa ficar enquanto são tomadas as providências. O fato positivo quando o assunto é violência doméstica é que o número de agressores presos tem aumentado. 174 homens foram parar na prisão no ano passado em Três Lagoas por conta de agressões. Somente neste ano o número chega a 8. O reflexo positivo é que se comparado ao ano de 2021 houve um aumento de 30% em prisões em flagrante por violência doméstica. De acordo com o delegado do SIG, Ricardo Cavanha, os casos quando investigados de violência doméstica são muito complexos. Isso porque o autor da agressão se torna uma pessoa arrependida e acaba convencendo a mulher a retirar o boletim de ocorrência. Olha, os crimes de violência doméstica são crimes que dão muito trabalho no sentido de realização de oitivas, diligências, de aguardar o desfecho do inquérito policial e que a mulher vítima permaneça com a mesma versão durante todo o procedimento. Porém, esse trabalho é feito de forma primorosa pela Delegacia de Atendimento à Mulher e quase sempre chega-se ao final deste inquérito encaminhando para o Ministério Público que oferta a denúncia e quase na maioria das vezes acaba ocorrendo a condenação do indivíduo pela prática desses tipos de crime. Foi o que a vítima fez. Criou coragem e procurou por ajuda na Delegacia. Mas as mulheres eu acredito que não têm que ter medo de procurar uma ajuda psicológica porque muitas das vezes a gente não vai por vergonha. entendeu? E a gente não pode ficar lá diante desses homens que acham que tem o poder de nos tratar como se fôssemos um lixo sendo que na verdade somos grandes mulheres que não dependemos deles para nada. É lamentável, né gente? Infelizmente muitos casos de violência doméstica mas que bom que esses homens que os agressores estão indo para a cadeia. 7 horas e 19 minutos 7 e 19 e olha só a gente fique atento agora para a questão de golpe aí em relação ao boleto do IPVA viu gente? Agora início do ano chega com ele os tradicionais boletos de IPVA de IPTU material escolar e demais gastos permanentes do ano que se enfindou. Então pensando em auxiliar o contribuinte nesse momento conturbado aí nas finanças familiares o governo do estado por meio da secretarista atual de fazenda elaborou um guia com dicas infalíveis para que seja possível atestar a autenticidade do canhoto de pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores o IPVA caso não raro circulam aí pelas redes sociais diversas informações de pessoas que afirmam ter recebido boletos falsos para pagamento do tributo a principal forma de conferir se a guia se você recebeu é de fato verdadeira você deve levar em conta a verificação dos detalhes impressos na frente e no verso do canhoto na parte da frente do boleto a primeira impressão é uma janela com informações e instruções para o pagamento do IPVA e verificação da autenticidade do documento contém informações sobre a notificação para o pagamento do IPVA prazo de impugnação opção de pagamento do imposto como obter a segunda via da guia onde obter informações sobre o imposto e onde efetuar o pagamento em seguida aparecem as mensagens do governo do estado de Mato Grosso do Sul logo abaixo a identificação do contribuinte com endereço de correspondência a qual deverá ser entregue a guia para uso dos correios há ainda uma janela que contém campos para justificar o motivo da não entrega da correspondência bem como a data e assinatura do responsável e no verso do documento é composto de sete canhotos que tem ali a primeira parcela segunda terceira com a data de vencimento então é importante os contribuintes ficarem atentos aí para o boleto verdadeiro né para a verdadeira guia de pagamento do IPVA para você não cair no golpe pagar boleto falso gente então fique atento sete horas e vinte e um minutos agora nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações tu vai continuar gastando sola de sapato por aí a promoção só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de dez mil reais em dinheiro vivo para participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já está concorrendo toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica atenção para as empresas parceiras ótica Santa Tereza Instituto Pistori Três Irmãs Salgados Sete Farma Depósito de Gás Avenida Migas Marmitaria Stop Car Forte Frios Panorama Materiais de Construção É o grupo RCN Yeah, yeah, yeah A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado Trabalhamos com os melhores produtos com preços altamente competitivos Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso 7 horas e 23 minutos agora 7h23 muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia muito obrigada pela tua participação pela sintonia aqui no RCN Notícias agora o Beto Silva tem um recado bacana para a gente Beto pois é esse recado é para você que está aí mexendo na sua casa para você que está dando trato no seu banheiro a vidrobox está há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para sua construção também ao atendimento é personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu maior conforto e segurança tem guarda corpo em inox ou vidro tem esquadria de alumínio muxarabe tem pele de vidro para banheiro também tem box para banheiro lindo um mais lindo que o outro espelhos e muito mais a vidrobox está na rua João Carrato número 1040 no centro anota aí o telefone 3521 4042 3521 4042 vidrobox para quem leva qualidade a sério 7 horas e 24 minutos agora 7h24 vamos ao vivo agora com o Albert Silva o Albert chega agora trazendo para a gente mais informações Albert Silva é com você Oi Ana bom dia para você bom dia para toda nossa audiência segunda-feira a gente começa também com as oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho que a Casa do Trabalhador tem mais de 40 oportunidades para você que quer voltar para o mercado de trabalho como agente educador como ajudante de carga e descarga de mercadoria tem também auxiliar de limpeza auxiliar na linha de produção tem auxiliar de logística encarregado de obras de manutenção e mecânico de veículos você pode ir até a Casa do Trabalhador aqui em Translagos que fica na rua Munir o Tomé número 86 no centro atende de segunda a sexta-feira das sete até as 17 horas sem parada para horário de almoço e tem também Ana o aplicativo MS Contrata Mais esse aplicativo dá mais mobilidade você vai ver as vagas mais em detalhes e você pode também até agendar um horário para tirar todas as suas dúvidas lá na Casa do Trabalhador que fica na rua Munir o Tomé número 86 então baixe o aplicativo MS Contrata Mais porque hoje nessa segunda-feira são mais de 40 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho aqui em Translagos eu volto com você Ana muito obrigada Albert pela tua participação está aí gente está desempregado está procura de emprego dá uma passadinha na Casa do Trabalhador para conferir as vagas para agendar uma entrevista quem sabe você pode começar a semana com uma vaga com um trabalho 7h26 agora 7h26min vamos ao vivo agora para a capital para Campo Grande vamos com a participação do Gerson Vassouf que tem informações para a gente direto de Campo Grande Gerson bom dia para você exatamente Ana bom dia para você também a toda a nossa audiência hoje é um recado atenção para quem tem algum projeto cultural interessante para a população sul-mato-grossense e quer receber apoio do governo do estado seguem abertas até o dia 17 de fevereiro as inscrições para apresentação de projetos culturais ao FIC o Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul neste ano serão destinados cerca de 8 milhões de reais do governo do estado para financiar os projetos que precisam ter no máximo o valor de 250 mil reais o objetivo do FIC é contemplar e apoiar a produção cultural de Mato Grosso do Sul fomentando a criação e produção artística além de ampliar o acesso à formação de novos públicos em todas as regiões do estado podem participar pessoas físicas com atuação efetiva na área cultural ou pessoas jurídicas de direito público ou privado sem fins lucrativos os interessados precisam se inscrever pelo site da Fundação de Cultura lá eles vão preencher um formulário padrão e devem atender os novos requisitos para serem aprovados lembrando que até o dia 17 de fevereiro viu Ana mais informações e também o link para inscrição já já vai estar disponível lá no nosso portal RCN 67 tá certo obrigado Gerson pela sua participação um abraço para toda a equipe da CBN em Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 7 horas e 28 minutos 7 e 28 agora em a pouco nós falamos sobre furtos né gente registrados aqui em Três Lagoas uma onda de furtos desde a semana passada a gente tem falado teve operação e olha só o recadinho que a gente recebeu do morador ele diz oi Ana bom dia é verdade né está uma onda de furto na cidade como vi na reportagem de vocês no sábado fiz um boletim de ocorrência arrombaram a grade da janela da minha casa reviraram a casa levaram alguns pertences assim como Botijão e outros foi no bairro Nossa Senhora Aparecida próximo a creche é lamentável essa onda de furto aqui no bairro policiamento precisa ser mais presente né ele diz que não tem polícia lá sem chances né olha só arrombaram a casa desse ouvinte que mandou recadinho pra gente Beto né e ele está dizendo que é olha prejuízo que a polícia não passa lá no local levaram alguns pertences dele botijão de gás no bairro Nossa Senhora Aparecida é complicado hein gente olha olha só a janela a situação eles arrombam mesmo tem que ter cuidado gente os vizinhos também precisam ficar atentos né se os vizinhos ouvirem virem algum movimento estranho na casa ao lado né ligue pra polícia acione os moradores ali os vizinhos também precisam colaborar tem que ter esse espírito né de comunidade aí de policiamento comunitário de estar sempre um cuidando da casa do outro se ajudando né sete horas e vinte e nove minutos sete e vinte e nove eu quero agradecer também a audiência do José Carlos Rosselli ele diz bom dia né Cristina aqui é o José Carlos eu e minha mãe Aparecida eles estão na sintonia e ele diz olha Ana no bairro Vila Aro na rua Antônio Pinelli próximo à Lagoa da Prata vira uma ilha está intransitável nesses dias de chuva realmente José Carlos está feia a situação nesta região da cidade né na região do bairro Vila Aro nós falamos aqui agora em pouco sobre a situação nesta região do Jardim Vila Verde Jardim Eldorado Violetas está um caos mesmo com essas chuvaradas algumas ruas gente estão intransitáveis a prefeitura iniciou então as obras de macro drenagem mas ainda não foram concluídas para resolver esses problemas dos grandes alagamentos a gente sabe que a chuva é muito boa é bem vinda é essencial para a natureza para a agricultura para a saúde mas infelizmente nas regiões que não dispõem de infraestrutura os moradores sofrem nesta época do ano a Maria Nenê ela diz bom dia Ana estou adorando esse tempinho tempinho gostoso né está fresquinho essa segunda-feira o Ronaldo Siqueira também ele diz bom dia Ana Cristina manda um bom dia para nós aqui do Alto Guincho e Chaveiro Siqueira no bairro Vila Alegre um abraço para todos vocês aí na audiência na sintonia sempre acompanhando o RCN Notícias muito obrigada pelo carinho pela audiência a Francinete Lima ela diz verdade Ana cada um tem que ajudar o outro né nós estamos falando sobre essa questão de furtos nas residências é importante os vizinhos moradores ficarem atentos aí a movimentação nas residências o Rogério Galvez diz bom dia Ana manda um abraço para minha mãe ela mora no Real Parque a Dona Cida Galvez obrigada Dona Cida um abraço para a senhora viu obrigada pela audiência pelo carinho Rogério também na sintonia todos vocês muito obrigada pela sintonia 7 horas e 31 minutos agora 7h31 a gente fala agora sobre o trabalho da Defensoria Pública em Três Lagoas porque a Defensoria voltou aos atendimentos depois do recesso do final do ano e nas primeiras semanas desse mês de janeiro gente o volume de pessoas que já buscaram a Defensoria Pública os serviços gratuitos é muito alto aqui em Três Lagoas vamos acompanhar a reportagem do Isael Espíndola a Defensoria Pública garante assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que não podem pagar por esse tipo de apoio em Três Lagoas nas primeiras semanas de janeiro de 2023 a quantidade de atendimentos foi alta 445 pessoas recorreram ao órgão em busca de diversos tipos de atendimento e os processos abertos serão acompanhados por um defensor como explica o coordenador substituto da Defensoria Eduardo Mondoni a Defensoria Pública estadual atua em quase todas as frentes do direito algumas temáticas que são excluídas como por exemplo o direito do trabalho que possui uma justiça própria no âmbito da Defensoria o maior volume de trabalho é o direito da família nós atendemos aqui a grande parte do nosso atendimento é no direito de família que envolve as questões de casamento filiação pensão alimentícia inventários isso no direito de família claro que ainda existem outras temáticas dentro do direito civil que a Defensoria também atua que são também volumosas mas o direito de família é o carro-chefe vamos dizer assim em termos de volume depois disso no volume de trabalho temos a atuação criminal que segue também desde o início do processo até o final a execução da pena é um volume também muito significativo depois da área do direito de família e também nos últimos anos cresceu bastante a atuação da Defensoria Pública na área da saúde principalmente saúde envolvendo o poder público conforme os dados publicados pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul foram realizados 13.265 atendimentos após o recesso de fim de ano de acordo com o coordenador substituto defensor Eduardo Mondoni este número é um reflexo de uma sociedade mais litigiosa e neste atendimento três áreas chamam a atenção da família criminal e também da saúde claro que a gente não possui uma resposta específica e definida para isso mas acredito que seja o reflexo da sociedade as pessoas acabam buscando mais seus direitos estão um pouco mais conscientizadas e a sociedade também vem se tornando às vezes um pouco mais conflituosa então isso reflete diretamente no trabalho da Defensoria e no aumento de volume a Defensoria Pública em Três Lagoas conta atualmente com nove defensores quatro são voltados para a área da família quatro atendem a área criminal e um é focado na área da saúde da fazenda e da mulher a pessoa que não tem condições de pagar por um advogado pode recorrer à Defensoria Pública a Defensoria possui três vias para atendimento a primeira via que sempre foi disponibilizada que é o comparecimento da pessoa aqui no nosso prédio atualmente nós estamos fazendo o agendamento a partir do meio dia de segunda a sexta a pessoa pode comparecer aqui para agendar se for um caso urgente a gente atende imediatamente se não for a gente agenda a pessoa pessoalmente a pessoa também pode optar por fazer um pedido de atendimento pelo site da Defensoria www.defensoria.ms.def.br ou também através do telefone da Defensoria claro que o telefone é uma via um pouco mais dificultosa porque esse telefone é muito acionado todo dia e nós não temos muitas pessoas simplesmente para atender o telefone então a gente solicita que a pessoa ou compareça aqui no prédio da Defensoria de segunda a sexta-feira a partir do meio dia para o agendamento ou então que busque o atendimento pelo site da Defensoria o procedimento é muito simples ela vai abrir o site vai visualizar ali logo no início um banner preciso de atendimento e são passos muito singelos muito simples a pessoa digita ali o nome dela qual é a providência qual é a cidade a nossa equipe analisa aquilo ali e entra em contato com a pessoa e providencia o atendimento tá aí gente Defensoria Pública retomando os atendimentos o trabalho depois do recesso de final de ano e se alguém precisa do serviço da Defensoria Pública é só procurar o órgão que fica ali ao lado do prédio do fórum ao lado do cartório eleitoral aqui de Três Lagoas lembrando que o atendimento é de graça e existem critérios para as pessoas buscarem o atendimento na Defensoria Pública 7 horas e 36 minutos 7h36 a gente já volta com mais informações tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda Pé Quem Quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de dez mil reais em dinheiro vivo pra participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica atenção para as empresas parceiras ótica especializada postos BR Nikkei e Paraty campus imobiliária Empório do Salgado GM Bife trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzaria da Mama Multisoldas Já são 25 anos olhando nos seus olhos de lá pra cá assim como você a gente se atualizou a gente inovou sorriu e chorou muita coisa mudou nossa Três Lagoas cresceu se desenvolveu o menino que jogava bola hoje dá aula na escola a menina que brincava de boneca hoje é uma excelente médica é o tempo passa mas 25 anos não são o bastante quero estar presente no seu dia a dia nem que seja por um instante quero continuar falando com a nossa gente com o nosso estado e nossa comunidade TVCHD a TV de Três Lagoas há 25 anos com você TVCHD 7 horas e 38 minutos agora 7h38 muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia eu quero agradecer seu divino Teodoro ele passou aqui mandou um recadinho pra gente através do Whatsapp da Cultura e da TVC ele diz bom dia Ana Cristina Primeira Mãe uma ótima semana abençoada semana pra você pra toda a sua equipe eu sempre ligado todas as manhãs na Cultura acompanhando o seu programa obrigada seu divino Teodoro pela audiência pela sintonia pelo carinho pessoal que está mandando recadinho pra gente daqui a pouquinho a gente vai ouvir esses áudios que vocês estão mandando tá bom não dá pra tempo às vezes da gente ler todos aqui porque são muitos recadinhos que a gente tem recebido mas você pode ficar à vontade tá gente pra mandar o problema da tua rua do teu bairro pra comentar os assuntos que estamos abordando pra mandar o seu bom dia anota aí o nosso Whatsapp é o 999840163 999840163 é o telefone do Whatsapp da Cultura e da TVC pra você interagir com a gente tem também o Facebook do JP News o Facebook da Cultura e da TVC por onde você acompanha o nosso jornal ao vivo e ao mesmo tempo pode comentar os assuntos que estamos abordando tá bom gente fique à vontade pra participar com a gente aqui através das redes sociais também tá bom eu quero agradecer o pessoal que mandou recadinho pra gente através do Facebook da Cultura o Ednilson Lima Viana desejando pra todos uma ótima semana a Célia de Fátima Rodrigues também o Nivaldo Ezequiel a Rica Maria a Laysane a todos vocês muito obrigada aí pela audiência quero mandar um abraço também pro Eulálio Silva né o Eulálio Silva também na audiência ele falou pra Margarete Lopes que todos os dias acompanha o RCN Notícias né Margarete Eulálio obrigada viu querido pela audiência pela sintonia 7 horas e 40 minutos olha só atenção os moradores do bairro Interlagos tá o mutirão de limpeza vai estar no bairro a partir de hoje o mutirão de limpeza da Secretaria Municipal de Saúde estará no bairro Interlagos a partir de hoje desta segunda-feira e vai até o dia 30 vai permanecer no bairro Interlagos a ação ela disponibiliza caçambas aí para auxiliar os moradores no descarte correto de materiais e resíduos que possam servir de criadouros para a proliferação do mosquito transmissor da dengue leishmaniosas chikungunya escorpião entre outros são aceitos aí nas caçambas pneus velhos embalagens e recipientes plásticos vasos pias tanques caixa d'água garrafas madeiras troncos secos inservíveis e entulhos que possam abrigar escorpiões não é permitido gente galhadas e folhagem de podas recentes móveis lixos domésticos entre outros esses materiais devem ser destinados ao buracão do jupiá e o lixo comum depositado para a coleta de lixo itens como objetos eletrônicos velhos ou quebrados lâmpadas animais mortos também não são permitidos nessas caçambas então a partir de hoje segunda-feira o bairro Interlagos recebe o mutirão de limpeza é uma ação promovida pela prefeitura de Três Lagoas agora são 7 horas e 42 minutos falando ainda sobre os problemas da chuva vamos mostrar o vídeo que a gente falou agora há pouco sobre a situação do bairro Jardim Eldorado os moradores sofrendo nesta época do ano com essa chuvarada olha aí essa senhora que acabou caindo na corredeira ontem com a chuva deste domingo aqui em Três Lagoas o marido dela foi correndo para socorrê-la no Jardim Eldorado em Três Lagoas a rua que o Albert estava agora há pouco que ele estava mostrando para a gente com o nosso cinegrafista de tarde para quem está pela TVC e pelas redes sociais viram a cratera na rua e agora estão vendo então imagens da enxurrada ontem ali no bairro Jardim Eldorado na rua paralela atrás do bairro centro de referência de atendimento assistente social morador ainda ao encontro da sua esposa que acabou caindo de bicicleta com a enxurrada de ontem com a chuvarada de ontem ela estava na rua do Albert estava agora há pouco já aconteceu agora entrei na rua estava ali com a sua bicicleta acabou caindo na valeta ali numa vala e graças a Deus não se periu o marido precisou ir lá para socorrer esta moradora no bairro Jardim Eldorado essa região do bairro Vila Grande é uma moradora bastante revoltada com a situação das ruas ali no bairro é preciso urgentemente obras de macro drenagem para dar conta desta água o volume de água que vai por esta rua no bairro Jardim Eldorado então precisam urgentemente serem executadas obras de drenagem para resolver esses problemas dos grandes alagamentos aqui em Três Lagoas está feia a situação vamos ao vivo com o Albert Silva o Albert está nas ruas da cidade tem mais informações para a gente oi Albert é com você oi Ana tudo bem a gente continua a gente continua trazendo para vocês as informações do que aconteceu a gente viu as imagens as imagens elas são chocantes elas deixam a gente pasmo deixa a gente agoniado vou conversar agora com o seu Evaldo o Evaldo foi o senhor que filmou seu Evaldo você que viu tudo essa chuva aconteceu ontem foi ontem na parte da tarde eu tenho um comércio aqui nessa rua tinha um rapaz que estava aqui cliente a hora que a mulher caiu eles viram eu peguei o celular e já saiu filmando enquanto ele foi lá salvar a mulher a mulher foi atravessar a rua escorregou na enxurrada a enxurrada estava muito grande muito alta enroscou na bicicleta se o rapaz não estivesse aqui para salvar ela eu acho que coisa pior teria acontecido o senhor Evaldo a gente vê aqui que depois que a água baixou aqui o volume de pedras são muito grandes essas pedras se essas pedras de repente pegam em alguém machuca não machuca machuca esse dia um funcionário meu foi atravessar com a minha caminhonete naquela outra esquina de baixo de noite ele não viu o buraco ele caiu com a caminhonete ficou com as duas rodas da frente presas da minha caminhonete maçou até o meu para-choque ainda se não estivesse passando o caminhão no momento para arrastar eu não conseguia sair complicada a situação quando chove aqui né senhor Evaldo não não toda vez quando chove é assim por exemplo choveu ontem olha como é que está esse buraco aqui pedra e tudo aí quando dá uma estiada aqui a prefeitura vem aqui e só passa a máquina joga uma areia toda essa areia que desce lá para baixo eles pegam lá de cima e jogam aqui de volta aqui para cima bate uma chuva é a mesma situação isso aí já tem já uns 5 anos que eu moro aqui e é esse sofrimento direto é uma dificuldade muito grande para caminhão para ônibus para os moradores se deslocar aqui nessa rua né senhor Evaldo não não é difícil é difícil entendeu por ser um bairro do jeito que nós estamos aqui que todo mundo está vendo aí o meu IPTU aqui eu pago 700 reais de IPTU aqui clama né para que melhore e amenize a situação né isso isso precisa melhorar e muito aqui tem que ter uma drenagem aqui tem que ter um asfalto aqui agora voltando a falar da mulher ontem né que vocês conseguiram resgatar ela foi por poucos minutos se vocês não estivessem aqui poderia ter acontecido algo pior né não se não tivesse se o rapaz não estivesse aqui e eu não estivesse aqui para ver entendeu eu não sei o que poderia acontecer porque ela estava enroscada na bicicleta aí com a velocidade da água talvez ela não conseguiria levantar né estava muito forte a água estava bem forte estava bem forte ontem olha lá a fundora que está aquele buraco ele estava passando por cima daquele buraco ele estava dando mais de meio metro de água preocupante né muito preocupante muito preocupante obrigado seu Evaldo pois é Ana é complicada a situação aqui nesse bairro viu então os moradores clamam né para que amenizem porque ontem poderia ter acontecido aí uma tragédia a gente tem as imagens aí você que está acompanhando pela tvchd canal 13.1 aí as imagens dessa mulher do momento do resgate né em que o seu Evaldo mais mais um morador aqui foi resgatar aí essa mulher se eles não chegam na hora poderia ter acontecido o pior porque o volume de água era muito forte Ana como ele disse a enxurrada aqui estava muito forte essa rua aqui que a gente vai movimentar aqui ó isso aqui praticamente vira um rio viu é a rua inteira né e olha só o tamanho das pedras olha o tamanho dessa pedra de onde o seu Evaldo tá olha o tamanho das pedras aqui ó você imagina uma pessoa né que de repente está aqui transitando está tentando chegar perto olha lá onde ele está lá ó olha pra você ver a fundura olha pra você ver o tamanho do problema que é nesse bairro aqui ó quando chove né então os moradores ficam bem assustados bem chateados bem revoltados também e clamam por situação pra que amenize a situação aqui nesses bairros né porque ficou muito perigoso ontem poderia né ter acontecido aí algo bem pior com essa mulher se não fosse o seu Evaldo e se não fosse por outro morador também que conseguiu resgatar essa mulher aí a tempo né que poderia ter levado ela a enxurrada poderia ter levado ela né e poderia ter até morrido né se não fosse a ajuda desses dois moradores que estavam aqui né no momento na hora certa né pra resgatar essa moradora aí Ana Cristina volta com tá certo Albert muito obrigada pela tua participação tá aí né gente os problemas ocasionados por essa chuvarada né e a falta de infraestrutura que a gente tem falado bastante e a gente vai continuar acompanhando então a situação aí da cidade dos bairros né e sempre cobrando providências por parte do poder público sete horas e quarenta e oito minutos agora sete e quarenta e oito gente você já deixou algo para fazer aí na última hora isso é muito comum durante o nosso dia a dia né mas por que adiamos coisas que devemos às vezes queremos fazer como vencer a procrastinação vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti sobre este assunto não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje é um ditado muito conhecido mas na maioria das vezes difícil de ser realizado a vontade de postergar as tarefas é muito comum uns até pode confundir com a preguiça mas aqui o assunto é outro estamos falando da procrastinação aquela vontade de ir adiando cada vez mais as tarefas e deixando para a última hora a estudante Giovanna Matos diz que está familiarizada com esse tipo de pensamento sim principalmente para estudar tem que acordar cedo né enfim e por isso que eu geralmente enrolo 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 é Giovanna acordar cedo pegar o lápis ler os textos e fazer exercícios são tarefas desgastantes mas para uma sociedade que quer tudo tão rápido é até estranho falar de adiar tarefas mas a ansiedade e o imediatismo das redes sociais podem estar diretamente ligadas com a falta de iniciativa dos estudantes e quem fala mais sobre isso é a Daniele Leite ela é professora de literatura inglesa e conta que esse comportamento é comum nos alunos eles não conhecem como é que eles estudam eles não conhecem o próprio perfil e acabam se deixando levar é uma geração que tem muitas informações na mão mas também é uma geração que não sabe o que fazer com elas então a partir do momento em que eles não sabem traçar um cronograma eles acabam se embananando mesmo nas ideias e se frustrando consequentemente porque eles querem muito estudar eles querem muito ser produtivos por ver conteúdos na internet sobre produtividade o tempo todo então eles acabam se perguntando por que não consigo e como faço para conseguir e uma coisa leva a outra a ansiedade paralisa porque eles não conseguem ter essa produção desesperada que é pregado nas redes sociais a procrastinação mania de adiar uma ação ou uma tarefa o famoso deixar para amanhã é mais comum entre estudantes e acadêmicos esse deixar para depois pode causar prejuízos na qualificação além também de trazer danos para a saúde mental e física um estudo realizado na Suíça entrevistou mais de 3.500 alunos e mostrou que o aumento da procrastinação resultava no aumento também nos sintomas de depressão ansiedade e estresse a conclusão da pesquisa diz que a procrastinação é associada ao desenvolvimento de problemas de saúde mental dores e padrões de vida não saudáveis e como esse fato se deve na maioria das vezes em ambientes de estudo é necessário entender como está a saúde desses alunos mas tem alguma dica para melhorar essa vontade de deixar tudo para a última hora e acabar paralisado pela ansiedade daniele conta que o segredo é montar a boa e velha rotina na verdade você precisa estabelecer micro tarefas que devem ser feitas durante o dia então eu não sei por onde começar quando você tem um cronograma num dia bom você segue um cronograma num dia ruim você segue o cronograma quando dá para produzir mais você produz mais mas quando você não está tão legal você produz na medida ah eu tenho que estudar um pouquinho por dia estabelece o quanto é esse pouquinho e o que você vai estudar começa estabelecendo micro tarefas até para combater essa ansiedade oh meu Deus eu não consigo fazer nada não a gente estabelece micro tarefas e começa a intensificá-las durante o dia a professora também destaca a importância dos professores ajudarem com o cronograma a ideia é justamente conseguir balancear vários pilares da vida desse estudante melhorando a qualidade de vida monta um cronograma para cada aluno individualizado para que ele tenha noção de que estudar com tempo de qualidade é importante e que descansar é importante então não adianta ele estudar 14 horas no dia porque ele não vai conseguir fazer outras coisas lazer ele não vai conseguir cuidar da saúde não vai ter tempo de qualidade com a família e a intenção de um professor orientá-lo a fazer isso distribuir melhor o tempo faz com que ele tenha uma qualidade de vida melhor e para finalizar Daniele deixou mais uma dica o método Pomodoro ele consiste em blocos de produtividade de 25 minutos seguidos por um descanso de 10 dessa forma o aluno consegue ter intenso foco durante o tempo de aprendizado e na hora do descanso ele faz algo de recompensa rápida sendo assim 10 minutinhos de algo que ele ama um prêmio para o esforço do estudo agora são 7 horas e 53 minutos 7 e 53 o Edivaldo Gisele diz bom dia Ana minha irmã mora no bairro Jardim Eldorado quando ela comprou o terreno a imobiliária prometeu o asfalto e o esgoto tanto que o bairro todo está com meio fio mas nada do asfalto e do esgoto difícil né Edivaldo pois é porque o plano diretor não permite mais a venda de loteamento sem infraestrutura sem esgoto sem asfalto sem adrenagem infelizmente alguns bairros aí do passado alguns loteamentos antigos foram autorizados sem essa infraestrutura necessária está aí a situação que a gente está vendo 7 horas e 54 minutos tem um morador que mandou um recadinho para a gente também reclamando de terreno sujo Beto Silva vamos acompanhar o recadinho bom dia Ana Cristina na quinta-feira o trator começou a roçar lá embaixo e não subiu aqui para cima eu acho que o trator deve ter dado algum problema e eles não subiu é aqui na Imperial é o Lúcio que está falando do morador aqui do Imperial que avisou vocês da rádio tem como você ver no departamento que mexe com esse com esses trator para ver se eles vão vir roçar aqui que está aparecendo muitos bichos aqui escorpião lacraia barata aqueles ratos e vem tudo para aqui para o quintal tem como ver se eles vão continuar roçando ou só roçaram lá só e não vão voltar mais essa área da prefeitura eu acho que eles viram já que eles começaram a roçar ali embaixo ali na quinta-feira depois do almoço e aí parou e não voltou mais achando que ia voltar na sexta a reclamação do seu Lúcio então do Jardim Imperial reclamando das condições ali do mato desde a semana passada ele tem reclamado aí o pessoal começou a roçar lá mas não concluiu a gente vai procurar saber tá seu Lúcio 7h56 intervalo a gente volta tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? só anda a pé quem quer yeah 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 a promoção só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de dez mil reais em dinheiro vivo pra participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica atenção para as empresas parceiras Ótica Santa Tereza Instituto Pistori Três Irmãs Salgados Sete Farma Depósito de Gás Avenida Migas Marmitaria Stop Car Forte Frios Panorama Materiais de Construção A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado trabalhamos com os melhores produtos com preços altamente competitivos atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso 7 horas e 57 minutos agora 7h57 muito obrigada a todos que estão na audiência na sintonia a gente tem recebido aqui gente tantos recados tantas reclamações de terrenos baldios das ruas intransitáveis infelizmente não dá tempo da gente falar de todos os recadinhos aqui que a gente tem recebido mas eu quero agradecer inclusive a Sônia Maria lá do bairro Jardim das Violetas ela mandou pra gente também algumas fotos da situação da rua lá no bairro olha aí os moradores acabam tendo que fazer um obstáculo ali pra água da chuva não ir pras ruas e a situação é bastante delicada bastante complicada ela mandou também foto da rua principal de acesso ali ao Jardim das Violetas gente a única rua pavimentada a única rua que tem asfalto que dá acesso ali pro Jardim das Violetas infelizmente essa rua está tomada pela terra pelo bairro não dá nem pra ver o asfalto a única rua pavimentada no bairro está bem complicada a situação tá difícil aí pros moradores desta região da cidade do Jardim das Violetas Chacra Imperial Jardim Eldorado enfim fica difícil a situação a gente continua cobrando aqui claro que nesse período de chuva fica difícil complicado pra prefeitura fazer a manutenção porque choveu aí não dá vira mais lama mais bairro então fica difícil a situação mas passando esse período das chuvas a gente vai pedindo pra que o pessoal da Secretaria de Infraestrutura possa estar verificando a situação dos bairros providenciando o reparo melhorias nessas ruas pra garantir mais tranquilidade conforto pra esses moradores que sofrem tanto com a falta de infraestrutura 7h59 eu quero agradecer aqui a audiência do Luiz Henrique Carvalho do Rogério Galvez da Marina Gomes do Marco Franchini o Mauro Divino a Bete Lopes mandou recadinho pra gente obrigada querida pela audiência o Rodrigo José Ferreira em Brasilândia acompanhando o nosso jornal um abraço pra todos os moradores de Brasilândia a Iracide Jesus enfim a todos vocês que mandaram bom dia que comentaram o assunto infelizmente aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC eu não consegui responder todos os recadinhos mas eu quero agradecer o seu Eurides lá do bairro Vila Piloto viu seu Eurides infelizmente a gente não está conseguindo ouvir o áudio aqui pelo telefone quando for sim vocês mandam por escrito tá bom pra gente o Emerson do bairro Paraná Pungá também mandou recadinho pra gente a gente não conseguiu ouvir aqui o recadinho dele a todos vocês muito obrigada mesmo pela audiência já são 8 horas em ponto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação eu desejo pra você que você tenha uma semana maravilhosa uma semana abençoada uma semana produtiva e a gente volta a se encontrar amanhã a partir das 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias um ótimo dia pra você que você tenha um ótimo dia e aí e aí e aí e aí